E aí pessoal, de volta aqui em mais um vídeo no canal, dessa vez mais um Conhecendo o Jogo com Blasphemous. Blasphemous que é um jogo, foi lançado em 2019, tô tendo acesso aqui a ele, é graças a uma QA de desenvolvimento. E galera, o jogo ele tem uma pegada metroidvania com uma parte assim mais de horror e mistura também uma pegada mais bíblica. Então se você não curte muito os jogos que abordam a bíblia, pode ser que o Blasphemous não seja pra você. Mas a pegada do jogo, ela é muito boa. Principalmente a questão de combates, eu tive a chance de ver algumas gameplays, eu tô jogando com vocês aqui pela primeira vez. Bom, tem pixelado né, deixa eu ver aqui ó, Pride Dive. Aperte aí para descansar no Pride Dive, salvar seu jogo e encher sua vida. Beleza, vamos salvar aqui então. Ok, tá salvo. Lembrou muito agora que as fogueiras do Dark Souls e o jogo realmente ele tem a pegada Souls-like, aqui não quebra. E com a pegada metroidvania né, também. Então é uma mistura de... Mistura de gêneros de jogos. Querendo ou não, o Dark Souls aí criou... Nossa, já começa... Já começa já com batalha aqui. Nossa. Aqui já... Eita. Aqui já é o primeiro chefe, pelo visto, o Guardião Pesar Silencioso. É. Nossa. Deixa eu ter que usar uma poção de cura aqui. Mais uma, acabou. Nossa. Eu ainda não peguei a... Ainda não peguei a manha aqui de... Olha o que eu tô comendo de corpos. Eu ainda não peguei a manha aqui de... De ficar utilizando os controles corretos. Tô utilizando o mouse e o teclado. Eita. E pra esse tipo... Opa. Pra esse tipo de jogo aqui não seria o... O indicado. Mas se eu vou... Boa. Vou tentar aqui. Primeiro boss já derrotado. Requiem Eternal. Beleza. Veio que vai aparecer agora. Vai ter uma pequena cutscene. Olha o cara pegando o sangue do monstro derrotado. Nossa senhora. Que isso. É, por essa eu não esperava não, hein. Mas tudo bem. Acabei... Será que se eu voltar lá... O monstro volta? Deixa eu voltar aqui pra salvar o nosso... Nosso progresso e recuperar a vida. Espero que não. É, pelo visto... Não... Não respawna. Os chefes. Acho que os monstros devem respawnar, sim. Tem aqui o que? Você precisa da chave para a câmera do primogênito para abrir esta porta. Beleza. O que é isso? Vou abrir ali pra abrir a porta. A linha sagrada. Arrependido seja o coração. Penitente. A angústia do primogênito chegou ao fim. A angústia do irmão do primogênito chegou agora para um fim. Eu sou Deus, graças. A witness e narrador dos atos do brilhante. O brilhante do brilhante. O cradão da aflição é o que você procura. Isso pode ser encontrado na mãe das mãos das igrejas. Isso é um lugar bem forte, separado do resto dos estes locais. A natureza do jovens. Eu não sei nada sobre o que está além desses altos. Mas o que eu sei é que, conforme a lei, deve-se cair que um de eles deve ser fechado nas altas montanhas, outro em as depths de uma escuridão, onde o dorme está. E o último, e o fim da trilha, encarvado por montanhas que caem o caminho fora da unha. Pegue este furo. Se, quando o tempo vem, quando você agite sua arma por ter crescido, com mais furo, isso vai significar que você esteja na glória. Tá. Tem aqui o espinho mesmo. Itens de missão. E aqui agora os outros itens disponíveis. Parece que tem habilidades também que vai liberando. Beleza. Salvar aqui o jogo. Bonfire acesa. Continua. Opa. Dá pra... Só dá pra... Não dá pra pegar... É... Pegar o corvo ali, não. Ó. Tem um cara ali com uma roda de... Técnica avançada. Parar contra-ataque. Aperte J para parar. Essa manobra permite que você revide ataques fracos e desvie de ataques pesados. Olha aí. O jogo, ele... Boa. O jogo, ele... É... Te explica as mecânicas depois que você enfrenta um... Um boss. Legal. Putz. Tem que... Boa. Tem que parar bem na hora que ele ataca. Pode vir. Pode vir tranquilo. Beleza. Então é interessante isso, ó. Depois que você penar lá com o boss, você aprende a atacar direito. Nossa. Eita. Tem uns bichos ali. O que é isso aqui? 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 Equipe uma oração em seu inventário e aperte Q para enfocá-la. Orações e algumas técnicas de combate consomem fervor. Ataque e execute inimigos para encher sua barra de fervor. Beleza. Beleza. Dá para apertar Q agora? Ó. Legal. Boa. Interessante. Tem mais uma ali em cima? Acho que não dá para pegar não. com certeza vamos ter que voltar aqui depois de adquirir alguma habilidade para pegar aquela outra oração lá em cima. Vamos continuar aqui. Nossa. Errando todos os ataques e o contra-ataques também. Boa. Com o tempo dá para pegar os times certinho. Olha só um bicho ali em cima. Vai. Boa. O que é que esse bicho está fazendo aqui? Só se eu conseguir ir. Um de 38. Parece uma criança ali presa. Filho de Tuluá. Você os encontrará em Gaiolas por toda a cidade. A história de Tuluá. Liberte-os a qualquer técnica contra qualquer técnica ao seu dispor. Beleza. Deve ser algum tipo de conquista, mas não indicou muito bem o que é esses filhos aí. Mais uma cutscene. Não há resposta para o nosso pedido. O miracol nos abriu. E o meu ornato trono se torna a sua volta para aqueles que esperam aqui. Beleza. Ah, não deveria ter utilizado aqui a poção mapa. Aperte M para abrir seu mapa. Por enquanto só está a linha reta. Depois começa a ramificar aqui. Não deveria ter utilizado aquela poção, mas também não faz falta que já recuperamos aqui. Isso aqui não é nada. Vamos continuar. As pessoas aqui. Ok. Vamos continuar aqui ó. Tem. Por causa das pessoas que estão meio doentes. Mais uma cutscene. No meio do 달. Descone-se. E depois está na cama. Acesse os amarrados. Para uma meta. Se acelar a sua... No meio do time. Você está na cama. Então não vai ter uma meta. Acesse os amarrados. Sim. Ok. Beleza. Hum... Tá, não dá pra passar por aqui não? Pô, beleza, então... É... Pelo visto é só subindo mesmo, né? Lá em cima... Ah... Tem outra escada? Então vamos voltar... Aqui pra ver se encontramos uma saída por lá. Mas assim, galera... A... Pixel art do jogo tá bem feito. Ok. Estamos passando aqui por uma cidade. Tem outra criança abandonada lá voando. Ó, mais uma oração aqui. Flange de Branham, o coveiro. Durante sua vida Branham tá... Precisa estar pra... Eu não consigo é... Descer... O negócio aqui pra ver o resto do... O resto do texto. É, muda as igrejas... Nossa, tem um bicho ali carregando uma estátua. Chega mais. Chega mais. Nossa senhora. Que isso? Nossa... Vixe, olha. Dá pra... Quebrar também aqui? Não, mas... O cara tirou vida demais. Olha só esses bichos ali, ó. Eita. Passando aperto no começo do jogo aí não dá não, hein. Usar mais uma poção aqui. Já era as poções. Boa, só voltava um ataque pra... Ah, tem um? Dá pra vir por aqui? Não. Não dá. Vamos voltar lá atrás. Ih, beleza. A best shift para... Para esquivar, ok. Ih, beleza. Esse é o problema dos jogos só os likes, galera. Você não... É... Não tem muitos pontos de salvamento perto. E aí... Acaba... Tendo que voltar isso tudo. Infelizmente. Vou tentar dar mais uma avançada aqui no jogo. Pode. Ah, ele não... Ele não... Tem revide. Então nem adianta usar muito a esquiva. A esquiva não, o bloqueio. Olha só. Eu pego os... Eita. Eu recupero o corpo. Ele fica salvo. Nossa. Tem... Matar esse daqui. Boa. Vou passar aqui. Eu acho que deve ser algum chefe. Não. Não é. Mas tem uns bichos cabulosos aqui. Não dá não, hein. Ataca aí, meu amigo. Nossa. Aí. Vocês viram a qualidade da animação desse pixel art, pessoal? Muito bom. Ué. Ah, tá. Eu tô tentando... Nossa. Vai. Vem, vem tranquilo. Vem tranquilo. Boa. Tem mais uma aqui. Deixa eu usar uma porção de cura. Boa. Errou. 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 Aí. Não tive a oportunidade de... Nossa. Tive a oportunidade de... Ah, velho. Qual é? Ah, velho. Ah, eu não vou enfrentar você não, então, ué. Ah, vamos lá. Deve ser algum chefe aqui? Não? Beleza. Boa. Tem que dar o time certinho pra... Pra poder pegar o contra-ataque. Ué. Não sei se bugou, mas... É... Ficou parado. Aí, ó. Com o tempo você já vai pegando o time. Nossa. Então, pessoal. Eu vou terminando o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo. Conhecendo o jogo. Grande abraço. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.